Será que teremos heróis de elixir negro no Clash Royale? Turn down, bubba! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, hoje é um vídeo muito louco, cara Eu rodando na internet e vi coisas muito loucas E trouxe pra vocês hoje Mas antes, se você tá precisando de gemas Aqui embaixo tá passando um recadinho pra você Aqui na descrição tem o link Clica lá e compra gemas com um preço muito top pro canal Bruno Clash, beleza? E o vídeo que eu vou falar pra vocês é sobre este aqui do lado, rapaziada Isso mesmo aí, vocês estão vendo uma imagem muito louca É como se fosse um herói aí do Clash of Clans O Rei Bárbaro, numa carta triangular muito louca E aí tá escrito ali, carta de herói Cara, que que é isso, mano? Eu rodando aí os vídeos dos gringos Eu vi aí algumas coisas muito loucas E eu fiquei alucinado Falei, meu, que que é isso, cara? Da onde os caras tiram uma coisa dessa, cara? E aí eu resolvi trazer pra vocês aí Pra vocês acompanharem e saberem o que tá rolando lá fora Olha a rainha ali também, ó Cartas ainda a sair, né? Da mesma forma que tem hoje no Clash Royale E aí ele colocou que ele já tem o rei E ele teria a rainha assim que ele achasse ou desbloqueasse O rei custa 3 de elixir negro Como você viu na imagem ali em cima, rapaziada Bom, isso daí, cara, é de um vídeo de um gringo O link vai tá aqui na descrição, o link do vídeo principal dele, cara E aí você pode conferir lá também na íntegra, a doideira Cara, é muito louco Eu vou trazer pra vocês aqui mais detalhes de como ele funcionaria aí na arena Segundo esses gringos, cara, que eu achei uma loucura total Olha aí, essa é a tela Na hora que você inicia o jogo ali, ó Carregando ali o elixir embaixo E em cima, uma barrinha de elixir negro E ali do lado, do lado de onde fica o botãozinho pra você mandar a mensagem Tinha a carta do herói Seria um adicional É como se fosse o Clash of Clans realmente Uma carta adicional Você vê ali que nessa simulação, não sei o que eles fizeram aí, ó Mas tá bem diferente, né, irmão? E aí tem uma outra abinha que é de heróis Tá ali embaixo, ó, heróis E aí tem um triângulo, né, dois triangulozinhos Cara, muito viagem esse vídeo aqui que eu vi Mas, cara, é um conceito, né, é uma ideia Então eu resolvi trazer pra vocês aí o que vocês acham disso daí Se é muito viagem desses gringos Se esses gringos tão doidão realmente Ou se isso daí faz sentido algum dia a gente ter Vocês vão ver na sequência Eu vou colocar a batalha pra vocês verem como funcionaria Agora, vamos colocar aqui uma batalha pra ver como funcionaria o rei e a rainha na batalha, rapaziada Mas vocês veem aí que tem muita coisa diferente aí Muita coisa doida lá, ó Vocês vão ver ali, ó Ele colocando o rei bárbaro E aí ele vai colocar a rainha lá em cima, ó E aí vocês vão vendo que eles vão andando Meio que flutuando Muito louco, tá ligado? Andando pela arena Tudo meio viajando Muito estranho, cara Mas pra você ver ali, cara Eu achei muito louco Essa possibilidade Essa ideia de trazer os heróis Pro Clash Royale Achei assim muito louco não de falar Pô, eu gostaria, eu quero que venha e tal Mas achei uma coisa muito diferente aí, mano E é a primeira aí Que é a primeira gameplay que eu vejo Mostrando como seria O rei e a rainha numa arena de batalha O cara teve um trabalho desgraçado aí Pra poder montar tudo isso Não sei como ele fez Mas achei muito interessante E resolvi trazer pra vocês aqui Pra vocês verem E dar a sua opinião aqui embaixo, cara Eu vou deixar também Um questionário aqui nos cards Então vota nos cards Você gostaria de que tivesse Heróis no Clash Royale? Sim ou não? Eu vou deixar lá em cima Pra vocês poderem votar E aí eu queria saber de vocês Aqui nos comentários também O que vocês acham a respeito De heróis no Clash Royale De elixir negro no Clash Royale Você acha que é muito viagem? Você acha da hora? O que você pensa a respeito disso, cara? Eu resolvi trazer E espero que vocês tenham curtido Esse vídeo diferente aí Com uma ideia de um gringo doido lá Mas que eu vi E achei muito interessante Apesar de saber que Por enquanto Cara Por enquanto A mínima chance De vir isso Pro Clash Royale Mas eu queria saber de vocês O que vocês acham Beleza? Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês querem mais vídeos A respeito disso De eu buscando na internet Aí coisas diferentes E trazendo pra cá Seja pra confirmar Algo que possa ter vazado Ou pra Desmistificar Ou falar que é mentira Vocês Comentem aí embaixo também E ideias como essa Se eu trago também Pro canal Beleza? Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Mete o like aí Que é a forma de avaliar Se você curtiu o vídeo Ou não Beleza? Então é isso rapaziada Tá vendo esses dois vídeos Aqui do canto caras? Isso aí Estes são os dois últimos vídeos Do canal Se você não viu ainda Essa é a chance Clica ali agora Já deixa o seu like Já comenta Pra aparecer no momento salve Calma, calma Que vai voltar o momento salve E vocês que estão comentando Vão aparecer lá Com certeza Beleza? Então é isso Sabolinha aqui do lado É pra se inscrever Tamo junto Um abraço Fui! Tchau